Vamos para o próximo slide aqui. Roupas. Esse assunto é sempre polêmico, porque quando eu falo de armário cápsula, existem várias abordagens. Então, assim, tem gente que trata armário cápsula como a menor quantidade possível de roupas que combinem entre si. Tem gente que estabelece um número tipo 30 peças no armário. Para mim, armário cápsula é um método. Ou seja, quais são as roupas que fazem mais sentido no meu guarda-roupa para eu usar nesse momento de acordo com essa rotina? Eu vou ter algum evento, um casamento? Eu vou ter alguma viagem que eu vou fazer? No dia a dia, sim, o que eu uso mais? Eu trabalho mais em casa? Eu trabalho fora? Quais são os tipos de atividades que eu terei? Academia? Enfim, com tudo isso, você consegue analisar o que você tem no seu guarda-roupa para deixar isso de uma maneira mais acessível, ou com fácil acesso. Ah, Thais, mas eu tenho poucas roupas. Ok, então, assim, você não precisa ter zilhões de roupas para fazer isso. Você vai fazer com o que você tem. E também ajuda, caso você esteja fazendo compras para o seu guarda-roupa, querendo, falar, putz, não sei se eu preciso de mais uma calça jeans, ou se eu preciso de uma camisa, ou sei lá o quê, e você está sem ideias, montar esse armário para os próximos três meses pode te ajudar a identificar compras e, às vezes, substituições de coisas que você tem para fazer, sabe? Tipo, você vê assim, ah, a minha calça jeans está apertada. E, sei lá, nesses três meses, enquanto eu procuro emagrecer ou não, não quero emagrecer, eu vou comprar uma calça maior, né? Agora eu não vou ficar sem calça jeans, sendo que é uma peça que eu uso muito. Então, é esse tipo de reflexão que você tem que pensar. Tudo aquilo que não faz sentido dentro dessa cápsula de três meses, você vai colocar, organizar no seu guarda-roupa com um acesso mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Claro que depende muito do espaço de cada um. Se você tiver só uma porta de guarda-roupa, vai ficar tudo ali. Mas a ideia é, coloca na parte de cima do guarda-roupa, tem gente que coloca embalado naqueles negócios de vácuo para diminuir o espaço, o volume, coloca no maleiro, coloca dentro de mala de viagem, você coloca numa parte do guarda-roupa que é mais difícil de acessar, porque é mais alto, porque é mais no fundo. Ou seja, você guarda as suas outras roupas com um acesso mais difícil. E por que isso se mostra interessante também? Porque aí te obriga, no bom sentido, a usar as suas roupas, aquelas peças que você fala, pô, por que eu não uso tanto isso aqui? Você coloca para rodar mais as peças que você tem e você também não enjoda as peças. Porque daqui a três meses, quando você for revisar de novo, essas roupas, você vai pegar as que estavam guarda-roupa e fala, ai mesmo, nossa, blusinha, eu amo ela. Então você não enjoda as roupas. E o que é o mais legal de tudo, quando você chegar no outro ciclo daqui a um ano da primavera e você for fazer esse exercício novamente, você vai conseguir avaliar aquilo que você não usou há um ano e pensar, será que não é melhor doar, vender, enfim, dar uma outra finalidade para a peça. Beleza? Então eu considero um método muito bom de organização das roupas. E as roupas, para muita gente, roupa é futilidade. Eu acho inacreditável que ainda exista esse pensamento. Porque assim, a roupa influencia diretamente na sua autoestima e como você se sente, no seu conforto. Não tem nada pior do que você ter que andar o dia inteiro na rua com o sapato apertado, machucando. Não tem nada pior do que você ter que trabalhar o dia inteiro sentada, sei lá, no home office com uma calça apertada. Então as roupas, eu estou vendo no sentido utilitário da coisa, mas também no sentido da autoestima. Roupas que fazem a gente se sentir bem. Então eu gosto muito de moda, não é uma coisa assim que eu trabalho diretamente, mas eu, digamos assim, expresso a minha criatividade através das roupas que eu visto. Porque criatividade é um valor importante para mim, sabe? E eu considero esse método do armário cápsula muito interessante para a gente poder repensar quantas peças a gente tem, compras erradas que infelizmente já foram feitas e não sair comprando coisa. Mas se tiver que comprar, comprar o que você realmente precisa. Outra coisa que você pode fazer se você curtir, eu sinceramente, faz tempo que eu não consigo fazer isso porque leva tempo, né? Mas eu gosto muito de fazer essa composição de looks. Tipo, vai, eu escolho uma calça dessa que eu vou usar nesses três meses e vou testando com todas as partes de cima que combinarem e vou fotografando para poder ter referência. Gostaria de ter isso muito melhor documentado, sabe? Assim, tipo, ah, esse look aqui eu uso em reunião, em viagem, em não sei o que lá. Só que aí é um microgerenciamento total que eu acharia maravilhoso de fazer só que eu não consegui fazer ainda. Mas fica a dica aí para quem tiver afim, tá? Eu também identifico necessidades de ajustes em peças de modo geral. E uma dica é se você tiver filha você fazia a mesma coisa. Então eu recém fiz essa revisão do armário do Paul porque ele deu uma espichada absurda. Ele está com 12 anos assim e absolutamente nada que servia nele quase da última estação está servindo agora. Então tudo assim, calça principalmente, teve que substituir tudo. Então eu vi o que ainda servia, o que ainda ia manter. Coisas de inverno realmente já pode separar para doação porque no próximo inverno ele não vai usar porque já não está servindo agora, não vai servir mais. E aí as roupas desse novo clima que está chegando, né? Então assim, por exemplo, ele não tinha uma papete que pode sair na chuva, que pode molhar, porque a dele já perdeu faz muito tempo. E aí faltava ter tipo uma papete, uma coisa mais presinha no pé para tipo de passeio e viajar, andar, passear em trilha, esse tipo de coisa e que possa molhar. Então essa foi uma aquisição que eu fiz para o guarda-roupa dele, sabe? Uma papete do tamanho dele e tudo mais. Mas enfim, é isso. Eu acho que é um bom método para poder repensar as roupas, né? E aí